Música Nós nos sentimos muito honrados de estarmos presentes nessa casa do povo rio-pretense. Nossa proposta hoje é apresentar à comunidade o Ibilce e sua importância para a cidade e seus moradores. Juntamente com a professora Mônica Galindo, assumimos a direção do Ibilce há mais de um mês. E dentre os nossos projetos de extensão, gostaríamos de ampliar a nossa visibilidade e fazer com que a população de São José do Rio Preto nos conheça e possa usufruir das ações que oferecemos. Rio Preto é sem dúvida alguma um centro de diversos aspectos, econômico, financeiro, médico, comercial e educacional. Em termos educacionais, temos aqui várias instituições privadas e quatro grandes instituições públicas. O Instituto Federal, a FAMERP, a FATEC e a UNESP. O que, sem dúvida, nos coloca também como um centro importante de ensino e pesquisa. Essa presença universitária, ela é importante? Respondo sem modéstia que sim. A presença das universidades traz inúmeras contribuições para as cidades. Uma delas é a contribuição para a vida econômica de Rio Preto. Na pandemia, pudemos sentir na pele aquilo que os dados sempre nos mostraram. O quanto a movimentação dos estudantes é um fator de giro da economia local. Outro ponto é a formação da nossa população. Ainda que as universidades públicas tenham em seu quadro estudantes de diversos pontos do país e de fora dele, a presença dos cursos superiores na cidade é um fator importante de acesso da população de Rio Preto e região a esse nível de ensino. É importante sempre frisar, as universidades públicas são totalmente gratuitas e o acesso se dá via vestibular, sendo que há uma modalidade para alunos oriundos de escolas públicas terem acesso à universidade pelo sistema de cotas. Próximo slide, por favor. A universidade, ela se baseia no tripé ensino, pesquisa e extensão. Por favor, vocês podem passar o slide? O próximo. Por que a universidade é importante? Um exemplo que a pandemia evidenciou foi a importância da pesquisa aplicada e básica na produção de medicamentos e vacinas que permitiram estarmos aqui. No Brasil, a pesquisa é desenvolvida basicamente nas universidades públicas. Isso mostra a importância dessas universidades e o IBILCE também é parte da população e da produção de ciência e tecnologia no país. É sempre importante destacar que a pesquisa com comprometimento ético e com valor voltado ao ser humano é sinônimo de desenvolvimento sustentável e é esse desenvolvimento que nós desejamos e precisamos. O próximo, por favor. Em 2022, o IBILCE produziu 1.300 artigos, capítulos e livros científicos. Além disso, produzimos artigos para divulgação científica, textos, entrevistas a jornais e rádio. O IBILCE conta com pesquisadores que estão entre os mais influentes do mundo. Destaco aqui a professora Lilian Casati, como a pesquisadora rio-pretense com maior citação de seus trabalhos em escala mundial, a professora doutora Paula Rao, que atuou intensamente nas testagens do vírus COVID durante a pandemia, além do professor Dimitar Kolev, que auxiliou a Secretaria Municipal da Saúde nos cálculos matemáticos que definiram muitas ações que foram necessárias para conter a propagação do vírus. Próximo slide, por favor. Na área do ensino, é na universidade pública que formamos profissionais para a sociedade e nossa manifestação mais próxima é o município. Hoje, o IBILCE UNESP conta com mais de 2.700 alunos, divididos em 14 cursos nas áreas de Física Química, Ciências Biológicas, Matemática, Letras, Tradução, Engenharia de Alimentos e Ciência da Computação. Sem contar que contamos com 12 cursos de pós-graduação que formam mestres e doutores nas áreas já citadas. A gente pode se gabar de manter na cidade desde cursos de licenciatura que formam com excelência professores das diferentes áreas do conhecimento até cursos de engenharia e tecnologia, como é o caso da Ciência da Computação. Próximo slide, por favor. Temos também a extensão universitária, que é o momento em que a universidade desenvolve projetos que levam nosso conhecimento à população como um todo. A boa definição de extensão é a que nos remete a estender, ampliar para além dos muros da universidade. Dizer dessa maneira pode dar a entender que é só na extensão que nossas atividades extrapolam os rumos na universidade. Mas isso não é verdade. Pesquisa e ensino só fazem sentido se estiverem relacionados e sempre se relacionaram com qualquer coisa que acontece além da universidade. Aliás, falar de além da universidade também não é uma expressão muito precisa, porque a universidade, ela não está além nem aquém dela. Nós somos a constituição e constituintes da nossa sociedade e para o bem e para o mal somos influência e influenciados. Na extensão, o diálogo da universidade com os demais constituintes se fortalece e se constitui. Dentro dos diferentes projetos de extensão, eu queria destacar o nosso centro de línguas, que oferece cursos de idiomas a preços muito simbólicos, a universidade aberta à terceira idade, onde são realizadas diferentes atividades para auxiliar na qualidade de vida dos idosos. Também temos os cursinhos universitários, que são gratuitos e auxiliam a população na sua preparação para os vestibulares. Só uma informação, os nossos cursinhos aprovam 50% dos alunos de fazer inveja a vários outros cursinhos. E, por último, nós temos o coral universitário do Ibilse, que, na realidade, ele é aberto a toda a comunidade, inclusive, a gente gostaria de conclamar a todos aqueles interessados que busquem maiores informações. Além disso, uma outra atuação do Ibilse é a nossa participação em pelo menos 25 conselhos e comitês municipais. Destacamos aqui os conselhos municipais de educação, meio ambiente, criança e adolescente, mulheres, idosos, entre outros. Além disso, somos membros do Conselho do Parque Tecnológico e de sua Câmara Técnica. O próximo slide, por favor. Nesse sentido, nós, do Ibilse, uma parte da Unesp, a efetiva Universidade do Estado de São Paulo, se vocês observarem nesse último slide, vocês vão ver todos os pontos, todas as unidades universitárias que correspondem à Unesp. Então, a gente consegue, com essa dispersão, dar uma maior democratização para o ensino superior. Nesse sentido, nós estamos presentes em 24 cidades com 34 campos espalhados por todo o Estado. Nós reafirmamos nosso desejo de diálogo, nossa disposição em contribuir para o desenvolvimento da população da nossa cidade. Sim, porque o desenvolvimento da cidade é sempre o desenvolvimento daqueles que na cidade moram e ou trabalham. através daquilo que nos é próprio, a formação técnica, profissional e humana, a pesquisa e a extensão, com compromisso ético, com o desenvolvimento humano e sustentável. Agradeço mais uma vez. Obrigado. Obrigado, professor, doutor Fernando Barbosa, pela presença, sempre uma honra. O tempo nosso é um pouco curto, mas eu gostaria que a nossa diretoria de comunicação entrar em contato com o senhor para que pudesse participar do nosso espaço na TV, que é TV aberta, nós temos o canal também, que tenha um espaço bem maior para poder falar dessa importante instituição, que é o IBIS e o Nesp, o orgulho de São José do Preto. Com a palavra, vereador Renato, para se manifestar. Obrigado, presidente. Professor Fernando, quero mais uma vez cumprimentá-lo. Em nome de todos os vereadores, tenho certeza que outros aqui gostariam de fazê-lo, mas o regimento só permite que o autor do convite o faça. Então, em nome dos demais, quero cumprimentá-lo, não só pela fala de hoje, mas pelo trabalho do IBIS. Tudo isso que o senhor citou, o IBIS é motivo de orgulho para todos nós rio-pretenses, o senhor sabe o que eu penso a respeito, sempre cito, acompanho de perto o IBIS aqui, presidente, colegas vereadores. Gostaria que os outros fizessem a mesma coisa, para conhecer um pouco mais sobre tudo isso que o professor Fernando falou. Esse trabalho social, de cursinho gratuito universitário, o envolvimento com os conselhos municipais, esse suporte técnico para secretarias em momentos de crise, enfim, o auxílio na floresta do IPA, o IBIS se contribui há anos com São José do Rio Preto. Então, eu queria cumprimentá-lo ao senhor, à vice-diretora, professora doutora Mônica Galindo, que tem muito êxito nesses anos de gestão do IBIS, cumprimentá-la também pelo artigo recente no Diário da Região sobre as leis para inglês ver, e toda a equipe do IBIS. Leve o nosso abraço, a nossa admiração e o nosso carinho. Ok. Obrigado. Obrigado, doutor Fernando. Obrigado. Obrigado.